Bom pessoal, bom dia. Todo mundo está ouvindo? Está ouvindo bem? Está claro? Então, bom dia pessoal. Obrigado por ter vindo, por todos estarem aqui. Agradeço também ao Votorantim por essa oportunidade. Eu quero dizer para vocês, eu trago aqui sempre uma colinha só para eu não esquecer. E ela é feita com letra muito grande, porque senão eu não enxergo nada. Não quero ficar trocando de óculos, mas agradeço todos estarem aqui. Nós somos do NAMOA, nós somos do programa NAMOA, que dando até continuidade ao que o José Carreira falou antes, sobre a semiótica, não sei quem esteve presente também, mas nós somos do programa NAMOA. O programa NAMOA, o que é? NAMOA, em idioma tupi-guarani, significa gente de fora. E nós entendemos que, para nós brasileiros, principalmente, praticamente todos nós somos NAMOA. Poucos aqui somos índios. Então, todos nós viemos de gente que veio de fora também. E o que nós somos no NAMOA? Nós somos uma plataforma de ações. É uma plataforma de ações que apoia pessoas que estão aqui no Brasil em estado de refúgio para resgatarem as suas identidades a partir do trabalho. E como é que a gente faz isso? A gente começa selecionando profissionais, profissionais que nos seus países de origem tiveram formação acadêmica superior, ou seja, pessoas que tiveram alguma formação relevante e que também tiveram alguma atividade profissional significativa, lá ou aqui. E o que nós fazemos com essas pessoas? Nós procuramos capacitá-los para duas coisas. Ou para eles retomarem aquilo que eles faziam nos seus países de origem, ou seja, aquilo para o qual eles se formaram, ou também a gente procura dar uma alternativa, caso seja o seu desejo, de empreenderem em algum negócio. O que a gente procura? O que a gente procura fazer com eles? A gente procura fazer com que essas pessoas sejam como se fossem embaixadores da diversidade nas empresas. Mas, explicando um pouquinho melhor isso aqui, nós não achamos, não acreditamos que ninguém é coitado. São pessoas que tiveram formação, pessoas que têm uma sólida formação cultural, trazem coisas diferentes, mas que eles são profissionais que podem ser muito interessantes para o mercado corporativo ou para o mercado de empreendedorismo aqui no Brasil. A gente está sempre falando inovação, criatividade, e a gente não se dá conta que essas pessoas vêm de culturas diferentes, elas têm uma forma de enxergar diferente, elas têm hábitos diferentes. E isso, ao nosso ver, para uma empresa, para um mercado, qualquer que seja, é muito importante para que venham novas ideias, para que a pessoa nos ajude a enxergar de uma forma diferente. Ok? Eu agora queria fazer um desafio, queria provocar um pouquinho vocês. Quem tem celular, levanta a mão. Acho que é melhor. Quem não tem celular aí? Alguém não tem celular? Não, o turma não tem celular. Legal. Se alguém não tiver, eu empresto o meu. Porque, assim, o que nós vamos fazer? Agora, eu quero que você pegue o seu celular e anote no aplicativo, o que quiser, onde quiser, o seguinte. O que que para mim é um refugiado? Tá bom? Em um minuto, a gente retorna. Então, o que é para mim um refugiado? Ok, pessoal? Todo mundo? Deu aí? Legal. Então, agora uma segunda parte desse desafio. Eu queria, assim, que vocês se reunissem em trios. Se faltar trio, pode fazer um quarteto sem problema. E eu queria que vocês trocassem entre vocês o que que foi a ideia que cada um teve sobre o que é um refugiado. Pode ser por proximidade mesmo, em trios. O que foi para mim e o que foi para você um refugiado? Deu aí? Tudo bem? Deu? Tudo bem? Deu lá? Tudo bem aqui? Ok? Bom, então, o seguinte. Agora eu me dei conta, faltou só apresentar quem está aqui também, né? Aqui nós temos o Renato Santos e eu, Roberto Rottenberg. Nós somos os dois coaches, somos consultores de desenvolvimento, treinamento, desenvolvimento humano e também somos cofundadores do NAMOA. Mas... Por favor, Renato. Bom, eu gosto de trazer uma teoria que chama Teoria U, quando a gente faz esse tipo de trabalho. Eu sei quem já ouviu falar sobre a Teoria U, ela fala sobre processos de transformação social, organizacional, humano e em geral. E uma das fases da Teoria U fala sobre ir ao campo. E ao campo é fundamental para a gente entender a realidade mais próxima. Porque da janela da nossa casa, a realidade é um pouco distorcida. Então, dentro desse aspecto, a gente está trazendo três pessoas super importantes aqui para a gente, que fazem parte do nosso programa. E eu vou passar a palavra para eles. Dado que a gente não pode ir para o campo agora, a gente trazer o campo para vocês, para vocês entenderem um pouco melhor a situação, o que é um refugiado? Quem é o refugiado? Cada um com a sua história, cada um com o seu repertório. Tá bom? Eu vou passar a palavra para eles e eles vão se apresentar. Bom dia, pessoal. Meu nome é Prosper Dhinganga Sikabaka. Meu nome é igual ao nome japonês, né, gente? Eu estou vindo da República Democrática do Congo, sou exilado político, refugiado também. Eu saí do Congo por motivos de perseguição política. Porque várias pessoas, às vezes, não sabem que o Congo é um país que sofre a maior violência após a Segunda Guerra Mundial. Nós vivemos uma guerra há mais de 20 anos, por várias razões, né? Que a gente não vai falar aqui, senão a gente vai ficar aqui há muito tempo. Então, eu moro aqui no Brasil já faz sete anos, quase sete, né? Esse ano eu vou fazer sete, que eu cheguei. Eu sou formado em relação internacional, sou mestre em relação internacionais. Eu fiz minha especialização em geopolítica dos conflitos. Então, sou especializado nos conflitos africanos. Eu ando trabalhando, como o professor José falou agora, que conheço uma pessoa que trabalha no shopping, formada que trabalha no shopping. E a nossa realidade é isso também, né? Eu sou formado, mas eu trabalho como recepcionista do hotel. Então, é uma outra coisa que me chama muita atenção. Não vou monopolizar a palavra, talvez depois a gente vai conversar melhor. Vou passar minhas palavras para outras pessoas. Mas eu queria deixar claro, eu estou no Brasil, eu me sinto às vezes, como o Roberto, uma vez conversei, eu estive fazendo uma viagem em Dubai. Eu conheci uma família, dentro do aeroporto de Dubai, eu vi uma família brasileira. Aí eu falei, esses aqui são brasileiros, mas não tinha ouvindo ainda eles falando português. Aí eu cheguei perto, aí eu falei, vocês são brasileiros? O jeito deles de me acolher foi tão bom, que eu falei, nossa, se no país mesmo, no Brasil, aqui no Brasil, se tivesse sido acolhido dessa forma, seria muito bom. Mas não é a nossa realidade, a gente realmente é muito mal visto, né? Já fui confundido, já fui chamado de fugitivo. Então, refugiado não é um fugitivo. Refugiado é uma pessoa que realmente foge do seu país, que não espera sair do seu país. Que não pensa em fugir do seu país, mas acontece que ele tem que sair. Outro exemplo, o último exemplo que eu vou dar, desculpa, o meu irmão, eu tenho um irmão meu que mora aqui também, comigo, ele estuda aqui numa universidade aqui em São Paulo. Ele teve bastante problema de documentação. Refugiado, geralmente, tem ausência de documentação, pede ausência de documentação, né? Para poder entrar na faculdade e fazer algumas coisas, assim, particular. Só que na faculdade pediram para ele atestar certidão de nascimento. Aí eu fui, ele estava tentando, tentando, e a diretoria não deixava ele fazer o curso. Eu fui lá na universidade, eu perguntei para a chefe, para a diretora, sei lá quem. Eu falei, ó, a gente não tem como trazer esse documento, porque a gente não tem mais ninguém lá, né? Nossa família está toda, em qualquer canto do mundo, então a gente não consegue essa documentação. E a gente falou, não, mas eu não vou fazer nada se ele não trouxe essa documentação aqui. Eu falei, então, vamos sair um pouquinho do contexto que a gente está falando agora. Vamos supor que hoje aconteça alguma coisa aqui no Brasil, na Zona Leste, e que você precisa fugir do seu país. O que você levaria? A sua resposta foi que ela vai pegar o seu cachorro e o seu carro ir embora. Então, eu falei a mesma coisa que meu irmão fez. Ele pegou o que ele tinha na mão e foi embora. Então, a nossa necessidade é realmente isso. Que a gente precisa entrar no mercado também, e vocês precisam colocar a gente também no mercado de trabalho, para vocês entenderem que o refugiado pode ser você também amanhã. Pode ser você amanhã também. Tá bom? Obrigado. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Eu sou Verônica Ramírez, eu sou da Venezuela. pela situação da Venezuela, eu tive que sair embora do meu país. Eu sou engenheira em electrónica, especializada em telecomunicações. E também, eu estava já, após dez anos de carreira, decidi fazer uma transição de carreira, seja, o área de treinamento e desenvolvimento, na área de coaching e programação neurolinguística. Minha vida era boa. Já aos 30 anos, já comprei apartamento, tinha cachorro. Era maravilhosa, mas a crise era muito difícil, porque era um desafio comprar comida. Eu passava todo um final de semana para comprar um quilo de frango ou de carne. Às vezes não se conseguia, ou se conseguia, era no mercado negro. Muito caro. Não se conseguia remédios, problemas de serviço de água, de eletricidade, de internet. Eu decidi fechar apartamento, deixar meu cachorro, minha família. E assim, eu cheguei ao Brasil. E aí, quando eu cheguei, eu disse que era imigrante. Eu peguei a documentação muito rápido pela proximidade do Tratado do Mecosul. E, mas, ao ter um ano aqui no Brasil, foi que eu consegui um trabalho na área de TI. Uma área muito nova para mim. E comecei como um júnior, de zero, porque não tinha experiência na área. E essa empresa me acolheu com muito amor. ganha uma família. Então, foi depois que eu não aceitava que era uma refugiada, porque eu pensava que um refugiado era um fugitivo. Está fugindo um criminoso. E o tema de África, a crise de África, os países árabes, era para mim distante. Eu nunca pensei que isso ia acontecer no meu país. E depois de que cheguei ao programa NAMOA, eu entendi que é verdade, que eu sou uma refugiada. Eu não tenho família aqui, não tenho marido, eu cheguei sem amigos. Somente minha coragem, minha identidade. É o que me está apoiando aqui e a gente de NAMOA. Quando eu cheguei aqui e conheci os demais companheiros de NAMOA, eu me senti muito feliz porque eram pessoas como eu, que tinham sonhos, uma trajetória maravilhosa. E pelas circunstâncias da vida, tiveram que parar esse sono. E ganhei uns irmãos também. E aqui estamos, com muita esperança, correndo atrás, atrás nossos sonhos. Porque a ideia é, não somente colher frutos aqui no Brasil, sino também semear. E também deixar para o país também, para progredir. E meu sonho é seguir essa transição de carreira na área de treinamento, desenvolvimento, porque, na verdade, isso é o que me apaixona. É transformar as pessoas com todas essas ferramentas. E agradeço muito estar aqui no Brasil, porque o Brasil me acolheu como uma mãe. Muito obrigada. Bom dia, gente. Eu quero pedir desculpa porque... São Paulo é uma graticidade sempre ter trazido. Eu quero me apresentar. Meu nome é Gravisi. Eu sou da República Democrática do Congo. Eu acho que o Prosper já tinha falado tudo o que deveria falar, mas eu vou me apresentar. Eu sou formado em engenharia, em TI, e da Universidade de Kinshasa, que é a grande universidade da África Central. E eu cheguei aqui no Brasil desde 2014. Trabalhei um monte em alguns startups, em alguns aplicativos de busca médico. E hoje eu estou trabalhando no CRAI. O que é o CRAI? O CRAI é um centro de atendimento e assistência social para os imigrantes. O que a gente faz lá? A gente garante o acesso a todos os imigrantes com a documentação brasileira. Então, eu acompanho a pessoa desde que ele entrou no Brasil até conseguir uma naturalização no Brasil. É isso o meu papel agora que eu estou fazendo. E lá no CRAI, eu estou atendendo mais ou menos em sete idiomas e eu estou ajudando todo mundo. Então, estou no Brasil, mas eu estou atendendo o mundo inteiro. Então, isso é um papel muito grande. E o que eu poderia falar agora é que eu participei do Naoma, que é um grande projeto que ajuda os imigrantes e eles conseguirem também ver o que é um refugiado também, de que não é só um fugitivo, como o Pospé tinha falado, mas é uma pessoa também que tem uma capacitação, que tem uma formação também. E hoje eu estou aqui é só para que a gente conversar. Se tiver algumas dúvidas, a gente vai tirar junto. E eu agradeço muito. Obrigado. Bom, legal, pessoal. Então, todo mundo ouviu os três falando. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, então. Como é que ficou a comparação daquilo que vocês escreveram? O que é, para mim, um refugiado? E depois, ouvindo a história dos três aqui. Quem gostaria de falar? Oi, bom dia. Bom dia ainda, né? Falta dois minutos. Mas aqui na nossa discussão, eu já tinha falado um pouco de acordo com a visão deles. Porque eu acompanho esse tema muito, né? E me sensibiliza esse tema. Porque eu entendo que são pessoas que tinham suas vidas estruturadas. Vivia como nós vivemos aqui. Trabalham, têm família e tal. E, de repente, por uma crise econômica, com uma crise política, né? Eles se veem num contexto de desespero total. Então, não é nem planejado, né? De repente, assim, vamos embora e larga tudo aqui para trás. Então, isso... Eu já estava muito com a visão da forma que eles apresentaram. E que bom que os exemplos que a gente tem aqui são pessoas que conseguiram se inserir. Porque tem muitas delas que não conseguem, né? Mas alguém teve alguma diferença? Aqui não é teste. É só para a gente discutir o que é o refugiado. Como é que eles estão aqui no Brasil? Bom, eu acho que a maior coisa que, para mim, não era tão clara era a parte da documentação, né? E é interessante ver como há uma mobilização para facilitar isso. Porque, realmente, eu fico pensando o quão maluco é você tentar localizar, né? Uma certidão de nascimento antes de fugir. É uma coisa inconcebível, né? Então, acho que foi a maior, assim, novidade do ponto de vista. Tem um ponto importante sobre a questão da documentação. É que eles recebem um visto provisório. E a maior parte das empresas exigem um visto definitivo. Porque pode levar três a quatro anos. Então, isso coloca uma dificuldade enorme na inserção deles em algumas organizações. Então, as organizações precisam entender um pouco desse processo jurídico para que flexibilize internamente a contratação de um refugiado. Até porque, complementando isso que o Renato disse, a nossa legislação da imigração, ela diz que o documento de entrada no país, o documento simplesmente de pedido de refúgio, ele já torna o cidadão pronto para qualquer atividade que um brasileiro normal teria no mercado de trabalho. Mas, ainda assim, mesmo com essa regra, as empresas ainda ficam um pouco reticentes porque elas acham que pode ter um problema mais para frente. Bom, agora também, assim, a gente queria abrir também um espaço para todos, para quem tiver interesse de perguntar alguma coisa para eles antes da gente continuar a discussão. Ok? Bom dia. Eu fico bem mexida com esse tema porque na minha cidade, mesmo eu morando em Santa Catarina, longe daqui, nós temos recebido muitos imigrantes há um bom tempo do Haiti e agora nós temos recebido também até o pessoal do norte e tem vindo lá para a região a busca de trabalho. Nós colocamos na nossa discussão aqui até um dos itens que é em relação que, pelo menos no meu ponto de vista, o refugiado é aquele que está buscando o mínimo da dignidade, que lá no país de origem dele ele já não consegue mais o mínimo para comer, para vestir, para se manter em segurança. A minha dúvida é o porquê as empresas ou pelas experiências que eles tenham tido, por exemplo, um mestre não consegue uma colocação na área, a venezuelana teve mais sorte que conseguiu já entrar na área, mas também começou como júnior, porque precisa galgar alguns passos, tem todas, né, a questão de PCRB, plano de cargos e salários e tudo mais. Mas por que, principalmente, essa dificuldade deles formados em gestão de TI, formados em um mestrado, né, com uma pesquisa tão enriquecedora, é tão difícil entrar no mercado de trabalho aqui no Brasil? Desculpa, qual é o seu nome? Desculpa. É Carla. Carla. Ah, Carla. Prazer. Sim, como eu disse antes, o problema, o grande problema é a falta de comunicação, de informação, né, que existe. Existe ainda esse... Não sei a palavra certa, mas... Muitas pessoas, por exemplo, eu trabalho numa empresa hoteleira que é multinacional. Eu entrei nessa empresa porque... Eu entrei na Copa do Mundo, na verdade. Na Copa do Mundo. Por quê? Essa empresa precisava de alguém que falava francês. Eu falo oito línguas, oito. E essa empresa precisava de alguém que falava francês porque tinha bastante algerinos lá, né. Algerino se fala, né? Algérias, isso é. E eu estive lá, eu nem falava, tipo, eu tive que me forçar a falar o português porque foi a última língua que eu aprendi. E... abriram as portas. Quando eu entrei na empresa, hoje tem bastante pessoas na situação de refugiado que trabalham, né, nessa mesma empresa. Não só na minha unidade, mas nas outras unidades também. E outro problema que a gente tem é a revalidação de diplomas. Eu entrei no processo, graças a Deus eu consegui, depois de dois anos de processo pela Federal Fluminense, né. Foi um processo super longo, foi difícil, mas graças a Deus eu consegui. Eu consegui, mas até hoje não consigo trabalhar nessa área. O que que eu faço? Eu falo, pô, eu vim num país que me acolheu tão bem, como a Verônica falou agora. Eu preciso também retribuir alguma coisa para os brasileiros também. Porque as pessoas pensam que a gente está aqui para roubar. A gente não vem roubar. A gente também traz alguma coisa, né. E hoje, eu falei, poxa, não consigo fazer isso. Eu trabalho como recepcionista, mas sou formado. O que que eu posso fazer? Eu tenho que abrir meus horizontes. Eu vou nas universidades agora, eu dou palestra, eu ensino as pessoas que não entendem do continente africano, para poder entender um pouquinho o que que é África, né. Não só África como país, mas os países dentro da África, principalmente o meu. Aí, toda vez que eu dou palestra, vou fazer esse tipo de trabalho, eu me sinto bem. Pelo menos, não trabalho remunerado, que eu ganho por isso, mas pelo menos falo, poxa, não estou conseguindo entrar na minha área, mas estou conseguindo fazer alguma coisa pelo Brasil, pelo meu povo também, que são esquecidos. Então, a dificuldade que nós temos, além da documentação, eu tenho a documentação, sou reconhecido como refugiado. E cada governo que vem, tenta mudar essa situação. Está cada vez mais difícil. Em 2013, quando eu cheguei, estava um pouquinho mais fácil, porque, depois de seis meses, eu continuava conseguindo a documentação. Mas, hoje, está muito mais difícil. Tem pessoas que estão saindo do Brasil por esfalto também. Tipo, eu estive em São Tiago agora, na Universidade de Chile, do Chile, eu esqueci o nome, e eu vi um monte de venezuelanos que estavam aqui também, que fugiram e estão lá. Porque lá, o governo flexibiliza um pouco, porque consegue entender um pouco a situação. Então, a gente é muito mal visto nesse sentido de invasor. A gente está vindo roubar o trabalho dos outros, roubar uma praça do brasileiro, mas a gente também traz alguma coisa, a gente não rouba. Eu acho que o Brasil é um país muito grande, que cabe para todo mundo. Cabe para todo mundo. Muito obrigada. Pessoal, obrigada por compartilhar a história de vocês. Eu sou a Bruna, estou aqui no fundo. Tudo bem? Eu queria perguntar para vocês, acho que você já falou um pouquinho agora, mas em relação à percepção, eu acho que tem muito estigma em torno do que é refugiado, por falta de entendimento mesmo das pessoas, e isso gera preconceito. Então, eu queria entender um pouco da experiência de vocês e o que vocês veem também com outros refugiados, como é que é quando eles chegam aqui no Brasil, como é que essa questão do preconceito a gente consegue de fato se inserir no cotidiano brasileiro? Esqueci o nome. Bruna. Ah, Bruna. Tá, prazer. Então, o grande problema é que sempre que os refugiados estão passando no Brasil é sobre a documentação primeiro, porque não tem acesso com algumas instituições porque não tem documento. Então, como eu vou abrir uma conta no banco, vou ter uma carteira de trabalho, como que eu vou me inserir? Isso começa por lá. Só que a dificuldade começa na documentação. O cara vai chegar, o processo dele tem que ser analisado, porque hoje tem uma órgã que fica no Ministério da Justiça que é o Samaconari, que é o Comitê Nacional dos Refugiados. Ele que vai decidir se o refugiado vai ser reconhecido como refugiado ou o processo dele vai ser negado. Então, quando o processo é negado, a pessoa tem que entrar no recurso. Isso vai demorar muito, vai passar por Defensoria Pública da União. Então, é um processo muito longo. Tem gente que já fez quatro anos não conseguindo uma residência. Só que, quando a pessoa chega aqui, ele vai na Polícia Federal e vai receber um protocolo. Esse protocolo já tem mais ou menos três dígitos. Então, quando a pessoa vai em uma grande empresa para conseguir entrar no mercado, dificulta muito no processo. quando a pessoa vai colocar esses três dígitos. Porque o RG já tem seis ou sete, dependendo da cidade. Então, isso dificulta muito e algumas empresas não conseguem atender aquele pessoal ou refugiado. Isso é um muito problema. Outra dificuldade que, acabando, as pessoas estão precisando, tipo, procurar outro alternativo. É isso que a gente está fazendo agora. Então, a gente procura outro processo onde eu posso me inserir e onde eu posso continuar a minha vida. Ganhando, mas participando de um outro jeito. Entendeu? Só que, eu estou chegando aqui, mas eu nunca consegui trabalhar como engenheiro em computação. Então, eu já tentei várias vezes. Até hoje, quatro anos, eu estou conseguindo fazer a revalidação do diploma, não estou conseguindo. Então, eu estou tentando fazer outra coisa. Dar aula de francês. Hoje, eu trabalho no CRAI, eu vou atender as pessoas. Então, eu estou ajudando as pessoas, sim. Então, eu estou fazendo o meu papel no Brasil. Ajudando, não só eu, o refugiado, mas eu estou ajudando o imigrante que está chegando aqui e o refugiado. Então, eu acho que eu estou ajudando aquelas pessoas que estão querendo ter uma empresa no Brasil. Porque eu conheço todos os processos. Ajuda todas essas pessoas. Então, eu acho que essa dificuldade começa muito na documentação. E o preconceito depende de cada um. Porque tem outras empresas que atendem as pessoas muito bem. Hoje, eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando, tipo, eu estou em parceria com a Secretaria Municipal de São Paulo, de Direitos Humanos. Então, eu trabalho como atendente lá, mas é sobre tudo o que é direito de... como eu falo, direitos humanos, sabe? A pessoa não tem acesso com o acolhimento, acolhimento, carteira de trabalho, tirar o CPF e tudo. Como inserir a pessoa? Mas a maior dificuldade com as empresas é essa que eu estou falando, de documentação. Porque o número já do protocolo é muito grande e quando o administrativo quer inserir a pessoa dentro da empresa, ele não consegue, porque o número já é muito grande. Porque o sistema já é feito com seis ou sete dígitos. Então, por isso que tem algumas empresas, as pessoas vão fazer qualquer trabalho, sabe? Talvez ele é auxiliar de limpeza, mas ele é engenheiro, médico, porque é onde que ele conseguir se inserir no mercado, então. Essa é a grande dificuldade. Só posso complementar uma coisa em relação ao preconceito? A gente tenta viver acima do preconceito, né? Todo mundo, como vocês brasileiros, sabe que o Brasil é um país preconceituoso, né? Ninguém tem dúvida disso, né? Mas a gente tenta viver assim, né? Porque não tem como fugir disso, né? A gente tenta mostrar também nosso lado, um lado que, tipo, nossa mente, a gente não quer ser vítimas. Por exemplo, quem mais sofre preconceito no meio dos refugiados são nossos africanos. Por quê? Além do tom da pele, nós vimos, existe um estereótipo no continente africano que todo africano é coitado, é miserável. Isso existe, né? A gente sofre muito mais isso. Que, por exemplo, a Verônica, um refugiado sírio, que ele sofre também um tipo de preconceito, ele é chamado de homem-bomba, teorista. A gente não é chamado assim, mas a gente é visto de uma forma também diferente. Eu estava fazendo um curso de texto e linguagem, cultura brasileira, texto e linguagem, vamos começar a ser assim. E nessa sala só tinha refugiados de todos os países, a representação de todos os países que existem no Brasil, né? refugiados. Todas as vezes, eu via muita gente refugiada que sempre falava, eu não gosto de ser chamado refugiado. Eu não gosto de ser chamado refugiado. Eu falei para ele, poxa, cara, eu não vi aquilo no Brasil para turista. Eu não sou turista aqui, né? Então, eu cheguei aqui de paraquedas. Não fui escolher, não fui pedir o visto, ah, vou fazer o turismo no Brasil. Não, eu cheguei, tem uma razão, estou aqui, sou refugiado. Por que isso? Porque eles sofrem um tipo de preconceito que é diferente da gente. E a gente sofre muito mais que isso. Mas a gente, mesmo sofrendo isso, a gente sempre tenta viver acima disso. Eu já vi as pessoas, algumas africanas, principalmente africanas, que nunca tinham saído do continente. E chegando no Brasil, as pessoas deparam que tem outra cor. Eles chegam no Brasil e falam, poxa, eu não sabia que eu era preto, ou preta. É uma situação real que existe. Porque você começa a enxergar no outro que você é diferente. Só que a gente não é diferente. Claro, a gente é diferente, porque meu nome é... Mas a gente tenta viver em cima disso. O preconceito não precisa abalar a gente. Eu, por exemplo, se eu preciso demonstrar o que eu sou capaz de fazer, eu não vou ver porque eu sou preto. Não! Claro que não! Eu vou mostrar ao meu lado, o lado que interessa a pessoa, e não o lado que chama a atenção. Tá bom? O visual. Obrigado. No meu caso, eu tinha o preconceito do africano, que era um coitado. O árabe também. Porque essa é a mensagem que nos transmitem os meios de comunicação. E quando eu cheguei ao Projeto Namoa, e convivi com africanos, com árabes, com uma cubana, olha, isso não é o que me mostraram. São pessoas maravilhosas, que tenho muito que aprender com eles. Porto, eu também. Eles me apoiam, eu apoio eles também. Então, é outra coisa, são seres humanos. e o programa Namoa também me ajudou a trabalhar também a empatia, porque é vivendo toda esta jornada na pele. Então, o que eu queria também falar é sobre o que o Prosperi e a Verônica falou, só que hoje o imigrante, o refugiado, ele vive no Brasil, fazendo, se o brasileiro faz três reforços, eu tenho que fazer seis, porque a gente está no mercado de, a gente está competindo. Por isso que, desde que eu cheguei aqui, eu aprendi o português em seis meses. Eu nunca, eu nunca, eu nunca fez aula de português, porque eu estava vendo que eu tenho uma necessidade. Pela primeira vez que eu aprendi o idioma em seis meses, eu consegui e falar assim, e até fez alguns testes de providência em língua portuguesa, eu passei no FSCar. Então, isso que eu falo assim, a gente, a gente está no, como a gente fala em francês, jangle. Então, quando você está no, é? Serve? Selva. Selva. Então, quando você está numa selva, então, o leão é o que é o grande. Então, eu tenho que lutar pela minha vida para eu conseguir o que eu quero. Então, o refugiado faz todo dia. Então, é, por isso que eu falo que é, quando a gente olha em vocês, a gente aprende mais e a gente quer atender mais que vocês. No que é o sentido? Eu tenho que viver vendo como o brasileiro sai todo dia, quando tem oferta, ele vai na feira, quando ele está no mercado. Então, eu tenho que ver isso, como que o brasileiro está se mantendo para eu conseguir mais viver tranquilamente. Então, a nossa vida do dia a dia é assim. Obrigado. A gente está encerrando o processo, eu queria deixar uma mensagem aqui para vocês. A gente está transformando o Namoa num negócio social, senão a gente não sobrevive. Então, tornar um projeto social economicamente viável e sustentável ao longo do tempo. Então, nós, como consultores de desenvolvimento humano e organizacional, a gente está formando alguns refugiados que não só tem o talento, mas o interesse também, como facilitadores de processo. Então, o que a gente oferece para as organizações, para as universidades corporativas, para desenvolvimento de liderança, trabalhar processos multiculturales, processos de diversidade. A nossa experiência com refugiado, ela traz o seguinte, o refugiado ou ele é um refugiado por uma questão de orientação sexual, por uma questão política ou religiosa. E a gente tem várias etnias. Então, a gente acaba trabalhando com todo tipo de diversidade nesses grupos e aprendendo muito com eles. E aí, a gente quer, agora, levar isso também para as organizações através de práticas, através de dinâmicas que possam fazer com que os líderes também abram a mente, o coração e a vontade para entender a situação, não só do refugiado, mas da diversidade em geral, a situação multicultural e cada vez mais a gente precisa disso. Especialmente quando a gente fala de inovação. Inovação demanda diversidade, demanda diversos pontos de vista. Então, eu estou trazendo essa mensagem para vocês, se vocês tiverem interesse, a gente tem os cartões nossos aqui, porque é uma forma de a gente levar o que a gente está aprendendo para o mundo corporativo e para o mundo corporativo entender através do campo, de levar o campo para o mundo corporativo, o que é a realidade da diversidade, da multiculturalidade. Muito obrigado, obrigado pelas perguntas, obrigado pela presença de vocês.